Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos aprender a criar um aplicativo inteiro dentro do Power Apps, utilizando todos os recursos que ele dispõe. Essas séries serão quebradas em aproximadamente 5 vídeos no máximo, tá? E no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a tela inicial. Então será um aplicativo de vendas, onde o vendedor pode consultar uma venda ou efetuar uma venda ou editá-la ou deletá-la consequentemente, tá? Isso vai abastecer uma planilha, que é essa planilha que vem das empresas, que eu já criei um modelo aqui dentro do meu OneDrive, tá? Então temos o campo de data, o vendedor, produto, quantidade e preço. Aqui eu coloquei só uma linha apenas para exemplificação de como ficaram os dados, tá? Então a gente vai conectar essa planilha no Power Apps, desenvolver o aplicativo. Depois a gente eventualmente utilizaremos outras soluções do Power Platform para fechar o ciclo, mas o foco é o desenvolvimento na suíte do Power Apps, ok? Então eu já estou na tela inicial aqui do Power Apps e eu vou criar um aplicativo. Perceba que a gente pode iniciar já pelos dados, eu poderia já estar colocando aqui, conectando essa base, ele já me trazia um modelo mais ou menos pronto de um aplicativo básico, por um intuito aqui a gente fazer do zero, tá? Então aqui logo abaixo, faça seu próprio aplicativo. A gente vai criar um aplicativo tela em branco, tá? Logo de cara, ele permite selecionar no formato, se eu quero para tablet ou telefone. Nesse caso eu vou deixar telefone e o nome do aplicativo aqui será meu primeiro aplicativo. meu primeiro aplicativo, beleza? Vou dar um criar aqui, eu vou colocar aqui YouTube, só para a gente identificar que esse aplicativo é um aplicativo que está sendo criado para o canal. Então, dou um ok, ele já começa a preparar algumas coisas aqui e perceba que o Power Apps, ele é diferente do Power BI, que tem a versão desktop, o Power Apps, ele é inteiramente na nuvem, ele é um service a services, tá? Então aqui estou na tela em branco aqui, perceba que logo aqui no canto esquerdo, a gente tem as nossas telas que a gente vai inserindo aqui e os objetos que ficarão dentro da tela, a Ribbon aqui, né, que é padrão do, agora da, toda a suite do Office 365, as Ribbons elas são bastante semelhantes, tá? Aqui algumas opções de conexão, ferramentas, enfim, aqui do lado direito a gente tem as propriedades e aí de cada objeto que você seleciona vai aparecer as propriedades, né, e também a parte de avançados aqui. E aqui é a tela onde a gente vai desenvolver o nosso aplicativo, ok? Eu vou dar um zoom, apenas para ficar um pouquinho maior. Primeiro de tudo, vou alterar o nome aqui de Screen1 para tela inicial, beleza? Tela inicial, e agora eu queria inserir um background aqui, então eu venho aqui inserir, eu vou colocar um rótulo, tá? Eu vou inserir um rótulo, só que esse rótulo, ele é apenas para fins de background, então o texto aqui, eu vou deixar ele vazio e eu vou inserir um preenchimento nele. Eu quero um preenchimento, um pouco, vou colocar o azul aqui, tá? Vou colocar o azul, dar uma ajustadinha nele aqui. Legal. Descer um pouquinho aqui, um pouquinho, quase um terço da tela. E eu quero dizer aqui para ele que ele é um, como se fosse um plano de fundo, então enviar para o fundo, beleza? Então, agora, aqui eu quero colocar, assim que o usuário se logar, entrar no aplicativo, eu quero que apareça a foto do perfil. Por exemplo, aqui eu tenho a minha foto do perfil, eu quero puxar essa foto do perfil. Além disso, eu quero puxar o nome já de quem está se logando, para dar umas boas-vindas. Então, eu vou ensinar esse truque bacana. A gente vem inserir, mídia, imagem. Então, inseri aqui uma imagem, eu vou dar uma posicionada nela aqui. A gente pode usar as setas do teclado para ajudar nessa distribuição. Aqui está ótimo. E o que eu irei fazer? Aqui eu vou na borda, no raio da borda, eu vou colocar 100, para ele ficar bem redondinho. A borda em si, eu vou deixar 3, um pontilhadinho e vou deixar uma bordinha branca, assim. Acho que fica legal. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o raio. Beleza, eu acho que assim fica legal, né? Ele fica bem redondinho, assim. Então, quando a gente clica no objeto, aqui a gente tem várias propriedades do objeto, olha só. Tudo isso daqui é passível de alteração. Além da parte via código, e para quem não sabe, o Power Apps, ele é low code. Ele não é no code, ele é low code. Que são diferentes. No code, quando você, basicamente, é uma rasta e solta. Você não tem nenhum tipo de linguagem de programação por trás ali. O Power Apps, ele é um conceito low code. Ou seja, um mínimo de código de programação você precisa. Porém, você precisa de alguma noção, sim, de programação. Mas isso, a curva de aprendizagem do Power Apps é bem menor do que até o Power BI, até propriamente o Excel, enfim. Então, aqui, na imagem, ele está trazendo uma imagem de exemplo. Eu quero a imagem de quem está se logando. Então, aqui, eu vou usar o user. Ok? Perceba que quando eu digito, já aparece aqui embaixo. Então, eu vou dar um tab. Aqui, eu vou fechar o parênteses. Vou dar um ponto. E eu vou passar para ele qual o parâmetro eu quero do usuário. Então, aqui, no caso, eu quero a imagem. Ele não deu nenhum tipo de erro. Dou um enter. Ok. Olha só que legal. Já trouxe a minha imagem aqui. Então, toda vez que alguém se logar nesse aplicativo, já vai trazer a imagem aqui. Agora, eu quero dar umas boas-vindas. Então, eu vou adicionar o rótulo aqui. Vou posicionar um pouco aqui embaixo. Esse daqui eu vou aumentar um pouquinho mais. Aqui, trazer um pouco para baixo. Vou deixar centralizado, tá bom? E a cor desse rótulo, eu quero branco. Porque aí fica bem legal aqui com esse fundo azul. Então, aqui a gente vem em text. E aqui, em vez de texto, a gente vai colocar aqui, entre aspas, vou colocar um olá. Um espaço, um e-comercial, porque eu quero concatenar. E eu vou colocar aqui, user, fecha o parênteses, ponto, full name. Opa, ponto, full name. Dou um enter. E olha só que legal. Olá, Pedro Ferreira. Então, quem se logar aqui, ele já vai dar uma boas-vindas. Vou colocar uma vírgula aqui. Olá, vírgula, Pedro Ferreira. Então, quem se logar aqui, ele já vai estar aparecendo tanto a imagem quanto um boas-vindas aqui para quem estiver se logando nesse aplicativo. Beleza? Agora, aqui embaixo, eu vou adicionar um rótulo também. E aí, eu quero colocar um azul, só que um azul um pouco mais leve para indicar que aqui vai ser a parte de navegação do aplicativo. Então, aqui, a gente, eventualmente, nós colocaremos alguns botões, enfim. Então, eu vou deixar assim, um azul mais claro, só para não ficar aquele fundo branco. E a gente poderia, inclusive, colocar uma imagem de fundo e tal, só que eu prefiro, nesse momento, colocar um background assim, tá? Então, aqui a gente poderia também inserir o logotipo da empresa. No caso aqui, eu vou colocar na imagem, eu vou selecionar aqui a imagem, ó, imagem, adicionar arquivo de imagem. Então, aqui eu tenho algumas imagens, eu vou colocar aqui a imagem do Power BI, só para a gente ter um ícone aqui, tá? Mas eu não consegui localizar nenhuma imagem fictícia, de alguma empresa fictícia. Então, aqui, a linha A, eu vou colocar para centralizar. Automaticamente, ele já traz para o centro aqui da página. E agora, o que nós iremos fazer? Iremos adicionar os botões, né? Então, aqui, em entradas, tem o botão. Também poderia colocar em ícone. Aí fica o seu critério, se você já quer fazer um esquema aqui mais aplicativo mesmo, para celular, ou então, botão e tal, que remete mais sistema empresarial, etc. Então, eu vou colocar aqui botão, tá? Botão aqui, eu vou colocar dois botões. Dois botões. Um vai ser para cadastrar e editar, e o outro vai ser para consultar barra deletar, tá bom? Então, aqui eu vou colocar consultar, e aqui eu vou colocar cadastrar, cadastrar. E aqui eu vou colocar também um outro rótulo, o que deseja fazer, né? Apenas para indicar aqui, para a pessoa saber que o aplicativo em si, ele está querendo que ela tenha alguma ação. Então, aqui eu vou colocar centralizado, eu vou colocar aqui o que deseja fazer. Show, dou um enter. Eu acho que está bem distribuído aqui, eu aplico os botões, eu vou dar uma ajustada aqui no tamanho, tá? Ajustar o tamanho, tentar garantir que eles fiquem centralizados. E aqui a gente, nas propriedades do botão, a gente tem algumas opções aqui, legal, ó. Deixa eu dar um zoom. A cor, quando estiver desabilitado, quando estiver pressionado, ao focalizar, tá? E aqui em cima, a gente pode dar um play, ó. Aqui, ó, botãozinho de play aqui, a gente pode testar nosso aplicativo. Então, olha só, quando eu coloco o mouse em cima, ele vai lá e altera a cor, ele tem esse efeito aqui, tá? Então, aqui a gente já consegue ir testando o nosso aplicativo, beleza? Aqui, ó, só vou aumentar um pouco essa fonte, eu achei ela pequena demais, agora está show. E é isso, criamos a primeira parte aqui do nosso aplicativo. Esses ícones aqui, ó, a gente tudo pode renomear, tá? Mas como é que é a tela início e tal, enfim, fica ao critério. Eu gosto, inclusive, de sempre estar renomeando o botão, esse botão 2. Então, a gente vai colocar BT, é, cadastrar. Cadastrar. Aqui, BT, consultar. E assim, é, por diante, pra na hora que a gente, é, fizer algum código com esses, é, e precisar chamar esses botões, eles já estarão de forma categórica. Ok? Então, essa é a primeira parte do nosso vídeo. É, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de avaliar, deixa no gostei. Se inscrever no canal pra acompanhar os demais vídeos e aprender a fazer aí um aplicativo completo do zero, ok? E tem os links na descrição aí do meu LinkedIn, Telegram, é o Telegram, ok? Então é isso. Vão nessa, falou!